...bens pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você, com certeza, já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro de nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais que importante, uma data para ser lembrada. Tudo o que eu quero para você é alegrias e mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos. Pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá. Parabéns! Você está fazendo aniversário. E todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e o anjo venha te iluminar. Parabéns! A primavera hoje em sua vida colheu no seu jardim mais uma flor. E Deus vai te mandar como presente felicidade e muito amor. Parabéns! A você está fazendo aniversário. Parabéns! Parabéns! Muitas felicidades, muitos anos de vida Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E o anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E o anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Parabéns a você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo Que seja mais um dia lindo E o anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Colheu no seu jardim mais uma flor E Deus vai te mandar como presente Felicidade e muito amor Parabéns a você Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades